Ok Leva tanto tempo a dizer O que queres dizer Quanto quiseres levar O que foi Que saiu dessa boca Voltou a sair e a entrar Diluiu-se no nada Deixou Por trás a trovoada Deixou a cama molhada Deixou um tremor e susto Tomaste a primeira saída Quase ficaste sozinha E eu quase sem vida Mas tu Nunca ficas sozinha Parecias sempre sozinha Parecias sempre sozinha Todo Toda 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 essa água Que insiste em escorrer Que o nariz Que sangrava E as navalhas à beira Todo isso pode Deixaste de estar Todo isso pode Passaste a ser Todo isso pode Deixaste de estar Todo isso pode Passaste a ser Todo isso pode Deixaste de estar Todo isso pode Todo isso pode Obrigado Por estar aí Curtiram as músicas Tentamente Curtiram as músicas Tentamente Nem por isso Não dá-vos a ouvir E aí Tentamente 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 Obrigado.